É o Sats4Life, Sats4Life. Legal esse domínio, né? Vamos combinar? É bacana. Sats4Life. Então, se você entrar em Sats4Life, você vai poder criar um endereço Lightning pra você de grátis, tá? De grátis. Como que você vai fazer esse... Aí você não tem que mexer, você não tem que ter DNS nem nada. Aí a extensão é Sats4Life, tá? A extensão é Sats4Life. Então, como que funciona a brincadeira aqui? Vamos fazer a brincadeira. Eu vou fazer uma de teste só pra demonstrar, mas tá aberto nas interwebs, tá? Vamos criar um aqui. Vamos criar o Galopira. Galopira, vamos criar o Galopira, vai. Galopira arroba Sats4Life, tá? Galopira arroba Sats4Life. Ah, vou pôr... Ah, vamos deixar Galopira mesmo, né? Backend. O Backend, você não tem um servidor Lightning, você não tem um servidor Eclair, mas você pode fazer pela LNBits, que a gente viu ontem, né? Ah, mas lá na LNBits dos caras... Não! Você pode fazer em wallet.sats4life. Ó lá, ó lá, ó lá. Wallet.sats4life. Vamos fazer uma wallet do Galopira aqui, fazer um teste? Aqui, ó. Essa aqui que eu tô fazendo, eu vou mostrar as chaves. Mas vocês vão perceber, vocês vão perceber, vai vazar as chaves todas aqui. Vou fazer o processo inteiro de ponta a ponta. Então, não utilizem para mandar... O que for mandado do Satoshi aqui, pode ser que alguém entre e pegue, né? Que entre e pegue, porque eu vou vazar as chaves aqui. Mas vou mostrar como que funciona o processo de ponta a ponta, para receber o Satoshizinho aqui no galopira.sats4life, tá? Então, vamos lá. Em sats4life, fui lá, tô criando aqui o nome que eu quero. LNBits. O host. O host é sats... É wallet.sats4life. Sem a barra. Se colocar a barra, quebra, tá? Sem a barra. Se colocar a barra, quebra. Então, wallet.sats4life. A chave. Lembra que eu tinha mostrado? A chave aqui, ó. É a invoice read key. E copiando ela, vou colar aqui, tá? É o endereço lightning novo. Submit. Beleza, criou. Essa aqui é a senha do galopira, tá? É a senha do galopira. Eu vou até copiar e colar no notepad aqui. Mas vocês estão... Tá vazada. Ela tá vazada, tá? Então, não use. Porque o que colocar de Satoshi aí vai ser perdido. Vai ser perdido, tá? É... Tô criando aqui... Galopira.sats4life. Beleza. Só tô salvando aqui, só pra... Beleza. Então, tá aqui o pin, tá? Agora, vamos voltar lá pra página, né? Já tá feito. Tá feito já. Já tá feito. Tá beleza. Vamos testar? Vamos testar? Vou pegar aqui meu celular. Vou pegar meu celular. Tô com a Zibir aqui já. Tem uns 789 Sats aqui. Vou dar um pagamento de um Satoshizinho. Pay. No recipiente aqui da wallet, vou colocar galopira.sats4life. Galopira.sats4life. Ó lá. Já achou. Opa. Ó. Já achou. Tá aqui, ó. Tá aqui. Cliquei. Ó lá. Selecionei. Beleza. Então, vai mandar um Satoshi pra galopira.sats4life. Pagar. Opa. Precisa da minha cara. Tá pago. Já foi um Satoshi lá pro Satoshi. Acabou de criar. Ó lá. 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 Tá? Tá feito. Tá feito. Cara. Só isso. Então, você pode ter uma wallet da Lightning Network gratuita pra você. Satisfor Life. Pra você usar nas suas redes sociais. Pra você mostrar pros amigos. Pra receber um Satoshi, né? Principalmente. Tem umas coisinhas que eu preciso mexer ainda, né? Tem uns negócios que eu preciso mexer. Mas, mas... Então, o bloco tem agora uma maneira de criar os seus próprios endereços na Lightning e criar as suas wallets Lightning por conta. Tá aí, ó. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto